Oi pessoal, tudo bom? Perguntei no Instagram qual top 5 que vocês querem ver e teve uma chuva de pedidos. Então eu escolhi as cores mais pedidas por vocês pra estar gravando o vídeo. Então vai ter de vermelho, azul, rosa e nude. Então vai ser uma chuva de top 5 nesse canal. E chegou agora a vez dos azuis. Vou mostrar pra vocês o esmalte que eu tô nas unhas. Ele é um azulzinho, céu clarinho, muito fofuchinho. Ele dá um ar diferente nas unhas pra gente sair daqueles esmaltes mais fortes do azul. Pra quem gosta de cores mais claras. E ele tem um glitter prata fininho e um pouquinho maiorzinho só pra dar um Q a mais nessa fofurice dele. O que é legal é que glitter ajuda a durar nas unhas. O Araras Online, que é da coleção Reconnect da Impala, é um azul royal mais vivo. Aquele tom que todo mundo ama. E vai chamar muita atenção porque é um azul royal vivo. Maravilhoso. E ele cobre super bem a Impala, pelo menos nas minhas unhas, dura muito. Peguei um clássico da Risqué, o Azul Hortência. Ele é um pouquinho chatinho pra remover os cantinhos e depois pra retirar das unhas. Porque ele mancha. Que é uma beleza. Mas tem um tom de caneta bique incrível. E tem muita gente que gosta do tom da caneta. Então, você joga no Azul Hortência, que ele é perfeito. E é legal que ele faz parte da linha fixa, da Risqué. Então, você encontra em qualquer perfumaria e farmácia. Geralmente, linha fixa, o valor é um pouco mais em conta também. E se inscreve no canal se você é nova por aqui, que tem muita coisa legal vindo por aí. Eu peguei um azul acinzentado pra mostrar pra vocês que eu gosto desse tom. Algumas outras marcas também tem esse tom azul. Acho que tinha uma na madrugada, alguma coisa assim da Vult também tem. É um azul mais fechado, por ele ter um pouco de cinza no pigmento. Então, ele dá uma tonalidade um pouquinho diferente, saindo do azul mais clássico. E ele é o Troca, o disco da Impala, daquela coleção Retro Sem Poeira. Se você tem na sua coleção, tá esperando o que pra usar? Porque ele tá incrível, tá lindo. Gente, como a gente tá em quarentena, não deu pra eu pegar alguns esmaltes que estão na carta e vice-versa. Então, eu tô mostrando pra vocês o que eu tenho aqui de coleção, tá? Tentei pegar os esmaltes mais novos, porém esmaltes que eu gosto. Então, tem coleção que não tá à venda agora. Mas pode ser que você tenha ainda na sua coleção também, assim como eu tenho, tá? O azul livremente da Risqué faz parte daquela coleção Coloridos, que eu também gravei pra vocês aqui. E ele é um azul fechado, um azul marinho, também seguindo a linha dos azuis mais escuros. Mas ele é um pouquinho mais fechado do que as outras cores que eu mostrei pra vocês. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal se você é nova por aqui. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!